E fala galera, suave aqui quem vaga o Thiago e hoje pessoal trazendo pra vocês um novo jogo de sobrevivência chamado Bigfoot Hunter, pessoal, um jogo de sobrevivência com os amigos aí, onde o intuito é você caçar um pé grande, um não, diversos pé grandes aí na floresta, tá bom pessoal? Então é um jogo bem divertido, simples, bem leve e bem divertido aí pra você jogar com seus amigos, tá bom galera? Download tá na descrição, pesando somente 200 MB, tá? Vou deixar pra vocês o link aí, pra vocês estarem baixando, e sim, você pode jogar tanto o modo single player, né, offline, quanto o modo multiplayer, né, onde é mais divertido, onde tem chat de voz e tudo mais, tá? Então você elabora uma estratégia com seus amigos e parte pra capturar o pé grande, né galera? Beleza? Então bora conferir aí como está esse game, espero que vocês curtem, deixe o like pra fortalecer, compartilhe o vídeo e também se inscreva no canal, partiu entrar aí no modo Witch Amigos, né, Witch Friend, tem o modo de criar sala também, fica a seu critério, beleza galera? Bora lá então, partiu. Beleza galera, entrei agora no modo multiplayer aqui pra mostrar pra vocês, tá? É, aparentemente, tem um cara aqui, beleza, e aí eu vou mutar, tá pessoal, pra não ter problemas, deixa eu mutar aqui rapidão, temos outro cara aqui também, ó, e é o seguinte, a gente vai ter que procurar o pé grande, né cara? Vamos procurar o pé grande aí, vamos enfrentá-lo, bora lá, bora lá pessoal. Aqui galera, tem como a gente pegar equipamentos, né, eu tava vendo que tem a garruxa, que a gente tem aqui, ó, como a gente pode ver, e temos a sniper, né, kit médico também, vamos coletar aqui, dá pra coletar o máximo 3, que é isso aqui, óculos de natação, ou não? Temos armadilhas, vai ser útil, útil, munição, bora lá, temos outros equipamentos aqui, porém, já temos aqui tudo. Customização, tem como customizar os botões, né galera, colocar também auto, fire, ou não, beleza? Tem aqui galera, o chat de voz, né, eu mutei aqui, tanto a voz quanto o som, pra não ter problemas, tá pessoal? Então tem como você se comunicar com outros jogadores aí, através disso, beleza? Então vamos procurar aí os pé grandes, aparentemente tem 3 pé grande, e a gente são em 4, né, entrou mais um cara agora, deixa eu ver aqui se entrou ou não. É pra ter entrada, né, apareceu ali, conectou. Então bora lá rapaziada, bora lá, bora lá. Vamos pegar qual, esse vermelho aqui, ou verde? Vamos aqui nesse aqui, vamos nesse aqui, bora, 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 bora. Deixa eu colocar o óculos, como eu coloco o óculos, assim, show, tá 66 metros, cara, não tô vendo aqui no mapa, né? Será que ele tá escondido, velho? Ah, completou galera, eles eliminaram. Ó, fiquei em segundo, né, nem entrei agora, o cara eliminou dois, ficou em primeiro, bora iniciar outra, né galera? Bora iniciar outra aí, vamos ver como a gente se sai, né cara? Tomara que a gente caia no começo aí pra encontrar algum inimigo. Beleza, vamos lá. Player, tem como criar sala, né, mas eu vou procurar a partida aleatória. Beleza galera, iniciamos aqui, tá? De novo, vamos pegar aqui os itens que a gente precisa, armadilha, show, kit médio, o cara colocou uma armadilha bem aqui dentro, beleza amigão, você é muito inteligente. Tá, show, o cara encheu de armadilha, haha, moleque. Tomara que eu não seja eliminado pisando nelas. Tá, beleza, então bora lá procurar os nossos inimigos. Então a gente tem como colocar o óculos, facilita a visão, não sei, até agora eu não tô encontrando ninguém, né? Mas vamos ver se a gente encontra. Tá a 66 metros o alvo, pessoal. Eu vou ter que mutar, galera, porque eu não sei como tá a voz de fundo, tá? Bom, tem mais uma base lá, e aí eu não encontrei o pé grande ainda, viu? Que tá bem escondido, cara. O cara desconectou. Entrou outro, ó. Tem bastante pessoa jogando, querendo ou não, né? O jogo é simples, porém divertido, né, pessoal? Cara, onde tá esse pé grande, velho? Bom que tem diversas bases espalhadas, porém o pé grande eu não encontro. Tô indo sozinho aqui, não sei se é uma boa opção, mas a gente tem que procurar. Eu vou lá na outra base, lá na outra ponta. Quem sabe a gente não encontre algum inimigo aqui. Vamos usar o óculos de novo. Ó. Olha lá, pessoal, encontrei um, hein? Encontrei um, tá bem longe da gente, hein? Tá lá na ponta. Vamos ir até lá pra ver se a gente consegue capitulá-lo. Capitulá-lo. Pegar ele. Ó, esse óculos ajuda bastante. Ele tem sensor térmico, né? Ele tá por aqui, mano. Só que a gente não pode chegar muito próximo também. Senão dá ruim pra nós. Não é por aqui, não? É aqui, é aqui, galera. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Prendi ele na armadilha, galera. Você viu? Tá aqui a armadilha. Já prendi ele. Perdeu muita vida. O bichão tá mancando. Ai, ai, ai. Oi, tu usa kit médico. Usa kit médico, Thiago. Usa kit médico, Thiago. Meu Deus, galera. Ah, não deu tempo de usar, velho. Não acredito. Tem como dar espectador aqui, ó. Ficar de espectador e ver como todo mundo tá se movimentando. A galera só fica na base, ó. Aí fica ruim, hein? Todo mundo fica só aqui dentro, ó. E como é que pegar os pés grandes desse jeito? Mas beleza, galera. Esse é o jogo, tá? Bacana, cara. Dá pra comunicar também por mensagem, tá? Ó. Mandou mensagem aqui, ó, pra galera. Mas ninguém sai da... Do esconderijo, ó. Que os caras fez aqui pra não sair. Teve um que saiu aqui, ó, pra procurar. Mas o restante tá bem escondido. Beleza, galera? Então esse é o jogo. Bacana. Divertido aí. Pra jogar com os amigos. Bigfoot Hunter Multiplayer, tá? Um jogo sobrevência aí pra jogar com seus amigos. Beleza, galera? Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu. Fui. Fui. Fui.